Você é a grande linha, cada dia você é que eu tinha, nunca mais ia perder Enquanto de voar um braço Olá, meu amigo de dança, aqui é a Gina E a gente vai com a continuidade para a aula de forró Baseado no vídeo do papo e da Camila O momento de hoje, o primeiro movimento que a gente vai fazer É uma base, faz um giro da dama, troca de mão Troca de mão, gira invertido no cavaleiro E volta fazendo esse fechamento, que a gente chama de chamego Normalmente pega o braço e vai para a dama Como é que faz isso? Pensa base, a gente abre um giro da dama Aqui, mão direita, pega a mão da dama E a gente repete o giro, é o mesmo giro Só que agora, o cavaleiro vai girar, invertido Feito esse giro invertido, faz mais um giro da dama E a volta, braço direito do cavaleiro vai para a mão do cavaleiro E ele abraça a dama, abraço da dama, é só voltar à base Então de novo, mais uma vez Fez o passo, fez a vergonha Fez giro, trocou de mão Gira invertido Gira o dama novamente Trouxe, abraçou e acabou Mais um movimento, dando para a intimidade O passo da aula passada, a gente tem uma pausa, uma coreografia Depois a gente começa fazendo algumas bases E aí eles entram em um passo que a gente chama de um chupirinho O que é um chupirinho? Gira o dama? É bom, quase duas mãos, gira a dama E volta Só isso Então o que faz isso? Fez a base, fez a abertura Entra no chupirinho Volta Solta o dama direito E fez Fez a base Fez a base Fez a base Fez a base Entra no chupirinho Volta Solta o dama direito Fica feito Fez a base Fez a base Ok? Mais um movimento de forró Agora Dando continuidade nesse chupirinho A gente já aprendeu o chupirinho Fez a base O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai fazer um chupirinho E se fosse um chupirinho Daqui Terminou A gente vai sentar Girar a dama E palma Como a gente faz isso? Parece um tipo meio difícil, mas na verdade não é Fez a base Fez o chupirinho E aqui começa a pegar o primeiro ponto A mão direita Ela vai passar Para pegar Na pegada normal Na pegada básica De forma De dançação Em geral A segunda parte A gente vai fazer a dama Girando por trás Das nossas costas Então eu trago a dama E eu vou subir Ao fazer isso A dama já vai girar Porque a costura da dama Vai fazer com que esse giro aconteça Aqui esse giro vai acontecer naturalmente E o cavaleiro pode Girar Junto com a dama Terminou aqui A gente volta E pinta na base Então vamos de novo Fez a base Fez a Fez a Fez Enxuveiro Trocou de mão Trocou a pegada Traz a dama Girar a dama E aí Voltou E acabou Ok? Mais um movimento De focó Agora Tudo que a gente viu A gente faz a alas Fez a abertura Fez a abertura Fez o chuveirinho Mudou a pegada Traz a dama Girando Gira com ela Gira de novo E agora Agra a dama E abraço Como é que faz tudo isso? Primeira coisa Até a gente já aprendeu Passa Fez o chuveirinho Mudou a pegada Mudou a dama Traz a dama Fez a dama Gira lá Gira de novo E agora Agora Trata a minha mão esquerda Não é mais o jeito É a minha mão esquerda Da minha nuca Abraço E volta A lançar a dama E acaba Então vamos de novo Mais uma vez Abrindo Giramos Tocando Tocando a dama Pegada Gira 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 de novo Traz a dama Abraçou E fez Base E acabou Ok? Tocando a dama Tocando a dama Tocando a dama Tocando a dama